E até onde o senhor pretende levar tudo isso exatamente? Até que eu tome o controle deste país? Então você precisa de alguma forma deter o Sato? Só tem uma coisa clara nisso tudo. Em se tratando do senhor Sato, ele adora uma briga. Até que bom. Uma batalha tão pura e crua. Excitante, não é mesmo? Esperar pelo próximo ataque do Sato deverá nos dar tempo suficiente. Uma intervenção militar talvez seja uma opção. Então, Ruth, por você mesma. Acabaram, Majin? Mas a gente vai acabar com o Sato. Não tem como voltar atrás. Pra começo de conversa, quem você acha que me piou nessa confusão? Mas se acontecer qualquer coisa, eu vou ajudar. Obrigada pela minha nova vida. Não importa o que aconteça, nós vamos deter o Sato. Fantasma! Fim de jogo. 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 Obrigado.